Vem aí, a vaquejada do Parque Paulo Bezerra em Guriem, Paraíba, na BR-230, quilômetro 103, pra fechar o ano do jeito que você gosta. De vinte e três a vinte e cinco de novembro, com quarenta mil reais em prêmios. Vinte mil para a categoria aberta, catorze mil para a categoria aspirante e seis mil para a categoria iniciante. Estrutura, recepção e uma boiada top é aqui. Senhas em até duas vezes nos cartões de crédito. Senhas antecipadas em informações oitenta e três nove noventa e nove zero zero trinta e quatro quarenta e nove. Diogo Pacheco, oitenta e três nove noventa e oito quarenta e nove zero sete vinte. Flávio César, vaquejada do Parque Paulo Bezerra, Guriem, Paraíba. De vinte e três a vinte e cinco de novembro, Boiada Top é aqui.